Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. Hoje vamos conversar com o coordenador estadual do Movimento Negro Unificado, Felipe Teixeira. Felipe, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente já havia conversado aqui na Câmara no meados do mês de novembro, antes do dia 20, se não me engano, dia 17, que tu vem para uma atividade aqui. E aí acabamos não conseguindo agendar logo em seguida, um dia depois, mas agora estamos conversando. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Matheus. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara Santa Maria. É um privilégio, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui fazendo esse diálogo, especialmente nós que já nos conhecemos há tempo aí da luta. E realmente foi uma correria muito grande, muitas atividades em Santa Maria no dia 16 e 17. Mas estamos aqui agora para fazer essa conversa e esperamos que seja produtiva. Felipe, o mês da consciência negra se estendeu durante todo o mês de novembro, com várias atividades. Aqui em Santa Maria foi estabelecido o calendário afro, com várias ações presenciais e também ações pela internet, ações remotas. E com certeza, como aqui em Santa Maria, várias cidades, inclusive Porto Alegre, que é a cidade de onde você está falando conosco agora e você reside, também tiveram e houveram várias atividades. Eu queria, de repente, que tu pudesse fazer para nós um breve balanço desse mês. Ainda estamos em pandemia. Como é que tu julga esse mês de novembro aí de atividades, enfim? Bom, Matheus, o que a gente tem dito, assim, primeiro a gente tem dito de forma crítica, assim, é que quando chega o mês de novembro todo mundo lembra do povo negro, né? Todo mundo lembra dos movimentos negros. Os outros 11 anos do mês a gente passa invisível enquanto luta negro. Mas é importante que a gente demarque nesse momento até para construir processos para que mais adiante a gente consiga, então, de que os problemas, as amarguras e aquilo tudo que a gente critica do racismo estrutural no nosso país seja debatido com qualidade todos os 12 meses do ano. Mas, então, esse mês se intensifica e nós tivemos atividades, assim, em várias cidades, né? Santa Maria foi muito forte, muito bem organizado. Nosso pessoal do movimento negunificado conseguiu dialogar com outras organizações e instituições e fizeram um calendário afro que foi muito proveitoso, né? Tanto nas atividades de rua, nas atividades de debates no teatro, na própria Câmara, como atividades virtuais, que também nesse momento de pandemia se demonstrou um veículo importante da gente debater as nossas pautas. E assim teve por várias cidades, fomos em Pelotas e em Porto Alegre também. Bem, é uma questão que é bom se ressaltar, né? Que esses aspectos das nossas questões negras, mesmo no mês de novembro, elas sempre são de luta e resistência, né? Porque por esse racismo estrutural nunca se consegue um apoio efetivo do poder público de avançar. Em Porto Alegre mesmo nós realizamos aqui a Semana da Consciência Negra e foi com muita luta, né? Muita resistência, porque as atividades que há mais de 20 anos acontecem, chega todo novembro a alegação da Prefeitura que não tem recursos para ajudar, que o orçamento não ajuda, mas nós construímos aqui uma boa semana e inovamos, tivemos inclusive a participação na abertura da Semana da Consciência Negra de Porto Alegre, de uma instituição que eu estou fazendo parte, que não tinha tradição na luta negra, que é a Rede de Afro Empreendedores, a Reafro, né? Que ficou responsável de organizar a abertura e conseguimos fazer um diálogo, assim, entre a Reafro, os movimentos sociais negros, os clubes sociais negros, inclusive o Satélite Prontidão participou da abertura e que foi realizado numa parceria comunal, que é um call working, que existe em Porto Alegre, onde a sede é no antigo clube Gondoleiros, que tradicionalmente também era um clube frequentado pela comunidade negra e com a Prefeitura. Tivemos vários debates, debates importantíssimos, assim, inclusive a presença de uma autoridade da Nigéria, né? Autoridade negra, que lá é considerada do rei, né? Do reino de Oxum. E também realizamos aqui a Feira Zumbi, que precisou haver uma pressão muito grande do movimento social negro para que se realizasse, porque a Prefeitura não queria disponibilizar os recursos, mas, no fim, conseguimos articular, conseguimos fazer a feira e foi bem proveitosa que outras organizações também, que tradicionalmente não participam, participaram com o Instituto Camélia, que é uma ONG que trabalha com a educação popular, educação financeira, com mulheres negras, com o povo de matriz africana, especialmente um projeto muito bonito que tem, que se chama Quitandas, com K, que é um projeto que leva produtos da agricultura familiar orgânicos diretamente para a periferia e essa Quitanda, que é uma feira, a gestão feita por mulheres negras, né? Que visa, além de levar um alimento natural para a periferia, porque hoje os orgânicos estão num nicho que só o consumidor da classe média consegue consumir pelo valor. Então, nessa articulação com a agricultura familiar, a gente consegue levar um preço que o nosso povo da periferia, especialmente as pessoas negras, conseguem consumir. Então, teve muita articulação, assim. Tivemos aqui em Esteio também, né? Também com muita luta do nosso povo da Esteio lá, pessoal do Movimento Negro Unificado e outras organizações, conseguimos realizar uma semana muito bonita, muito proveitosa, com atividades muito especiais, de bom debate, mas estamos numa luta grande, né? Em Esteio mesmo estamos numa luta agora, porque existe uma proposta do Executivo de acabar com os conselhos todos, entre eles o Conselho da Comunidade Negra, e colocar tudo dentro de um conselhão de direitos humanos. Só que existem peculiaridades, né? Na luta negra, que a simples luta pelos direitos humanos não contempla. Então, estamos nessa briga, já conseguimos, no dia de ontem, dialogar com um grupo de vereadores da Comissão de Constituição e Justiça, e esse diálogo, assim, está bem avançado. Então, é muita luta, mas também tivemos muitas ações proveitosas, assim, nesse momento, né? E ontem culminou, assim, com uma ação que não é a ação direta do Movimento Negro Unificado, mas a comunidade negra toda nos interessa e é importante a nossa luta, né? Que várias pessoas, como o Rafa Rafuage, a Nayara, que é filha do Oliveira Silveira, junto com a Secretaria de Cultura do Estado e outras organizações, inauguraram ontem uma exposição aqui no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no Margs, que se chama Palmares Não É Só Um, São Milhares, baseado na fala do Oliveira Silveira, e uma exposição que fala, a partir do Oliveira Silveira, a partir do seu, de todo o acervo que tem, né? Administrado pela Nayara, da história do Oliveira Silveira, conta toda a história de várias organizações do Movimento Negro, os clubes sociais negros, então, assim, é uma exposição muito bonita, muito linda, e, claro, fortemente presente ali a história do MNU, porque o Oliveira Silveira foi um dos militantes, né? Então, tem momentos muito emocionantes, a gente faz parte do Movimento, com uma foto com a Oliveira Silveira no quarto encontro nacional, quarto congresso nacional do MNU, a camiseta do MNU que ele usava, né? Eu não vou falar mais, porque é para as pessoas ficarem curiosas e visitarem a exposição, que vai até maio, vale a pena, está muito bonito. Então, como sempre, assim, né? Foi muita luta, mas também muitas conquistas, assim. E o ápice, né? Que eu considero foi a nossa marcha do 20 de novembro, que a gente conseguiu aglutinar esse ano, nós passamos por um período, assim, como a gente vinha conversando antes de começar aqui, de descenso, né, da luta negra. Então, a gente conseguiu unificar muitas organizações da luta negra, que, inclusive, não vinham participando da marcha, esse ano participar. Então, foi muito bonito, muito importante essa luta. Felipe, tu falou agora no poeta Silveira Oliveira, né? Que no dia 17 de maio, 17 de novembro, desculpa, né? Foi homenageado aqui pela Câmara de Vereadores, o Movimento Negro Unificado também foi homenageado aqui, inclusive com a tua presença, tu fizesse uma fala. E na tua fala, né, quando ocupastes a tribuna, nesse dia, tu falou uma fala que me marcou, assim, e fez um pouco refletir, né? Que todo negro, desde o que nasce, todo negro, toda negra, desde o que nasce, já é um militante, já é um resistente mesmo, que não saiba. Por que isso? Queria que tu explicasse brevemente, né? Por que isso? Claro, com certeza. Não, foi muito importante. Isso foi outra coisa importante que aconteceu nesse período, né? As homenagens, em função dos 50 anos, do 21 de novembro, que nasceu com a Oliveira Silveira, quando fundaram o Grupo Palmares, lá em 71. Então, eu fui aí receber a sua homenagem do MNU. O Oliveira Silveira também foi homenageado. E é importante ressaltar aqui, né, que o Oliveira Silveira recebeu o título de cidadão honoris causas da Unipampa e também agora, essa semana passada, da URGS, né? Então, assim, foi a segunda pessoa a receber o honoris causas da Universidade do Pampa, em seus 18 anos. Só o Mujica havia recebido. E é a primeira vez que a URGS concede o título pós-mortem para alguém. Então, muito importante. É que eu digo sempre, assim, né? E essa frase não é minha. Eu aprendi com um grande amigo, que é o Garcia, que também é um militante, né? Servidor público do IGP, já aposentado, foi diretor-geral do IGP, que diz, né, que todo negro, ele já nasce sendo militante, porque o ato de nascer para o negro é de resistência. Por quê? Por causa dessa racismo estrutural, que atinge também, principalmente as mulheres negras, né? Então, as mulheres negras, elas, além de viverem a exclusão social, porque os negros vão sendo jogados para as periferias, né? Onde o Estado não chega com assistência social, não chega com saneamento básico, não chega com moradia de qualidade, não chega com transporte, viver lá e resistir. Então, quando as mulheres negras ficam grávidas, primeiro, mesmo no SUS, que é para atender as camadas mais populares, mesmo dentro do SUS, as mulheres negras, elas têm acesso a um número menor de consultas pré-natal do que as mulheres brancas. Então, o sucesso de uma gravidez negra já é um ato de resistência. E depois, pelo nascimento também, por essa falta de assistência à saúde, né? Então, as mulheres negras, por exemplo, os dados mostram que elas recebem muito menos anestesia durante o parto do que as mulheres brancas. E depois, as crianças nascem negras, né? Então, já há resistência vencer todas essas barreiras. E depois, a primeira infância, né? Onde as consultas nos postos de saúde têm maior dificuldade por morar em moradias que não têm as condições adequadas de saúde. sobreviver já há uma resistência. Mesmo que não se tenha consciência, já está se lutando contra o sistema racista que se enfrentam. Por isso que eu ouvi essa frase do Garcia, dita com muita propriedade, passei a usá-la pela veracidade dela, né? A precisão do que é a realidade do povo negro. Nessa data também, tu fez uma outra fala, digamos assim, reflexiva, também sobre a defesa dos partidos da esquerda com relação às causas do povo negro, né? E aí tu fez também um resgate da ditadura militar, das pessoas que são tidas hoje em dia para toda a sociedade como vítimas, supostas vítimas do regime militar. Por que tu acha que mesmo nos partidos da esquerda a causa do movimento negro ainda está em segundo plano, ainda é preterida? Existe, assim, duas causas, né? A primeira que é a questão ideológica, assim, os partidos da esquerda, eles se pautam muito por uma questão marxista, né? Da luta de classes. E a gente tem que entender como é que Marx construiu essa teoria, né? Ele construiu numa realidade onde os negros não eram trabalhadores, os negros eram escravos, né? E ele trata da relação de trabalho. Segundo, que ele trata isso numa realidade europeia, né? Então, o marxismo é baseado no trabalhador branco. E claro que isso não contempla a questão dos negros. Segundo, pelo racismo estrutural que existe na nossa sociedade, né? Onde se encara a pauta identitarista como uma divisão dos trabalhadores. Então, a nossa, mesmo a nossa esquerda branca, os nossos intelectuais, as nossas lideranças brancas ainda não conseguiram quebrar esse estigma de entender que a luta antirracista é uma luta anticapitalista. O MNU, ele se funda em 78 com essa pauta, né? Antirracista, anticapitalista internacionalista. E por quê? Como o Malcolm X diz, né? O racismo é um dos pilares do capitalismo, né? O Malcolm X dizia que não existe capitalismo sem racismo. Mas Steve Bickle, durante o Apartheid, lá na África do Sul, também já dizia que o racismo e o capitalismo são duas faces da mesma moeda. Então, se você luta contra o racismo, que é um dos pilares do capitalismo, você está lutando contra o capitalismo, está fazendo a luta de classes, né? E a outra questão é esse entendimento, então, da sociedade branca mesmo, da esquerda, de entender a necessidade de que a luta de classes pura e simplesmente não contempla a luta negra. É preciso ter essa especificidade. porque mesmo dentro das sociedades no mundo aí que foram mais para a esquerda, mais socialistas, a questão racial não foi contemplada plenamente, né? Melhorou, mas não 100% e precisou-se fazer a luta negra. E essa questão, então, a gente diz de que nós precisamos avançar ainda, nesse sentido de que a nossa esquerda entenda e dê espaço para o povo negro estar nos espaços de poder. Porque isso, a nossa sociedade é feita de espaços de poder, né? Então, mesmo a esquerda branca dando algum espaço para que a gente vença as questões mais críticas do racismo, ainda falta nos nossos partidos da esquerda realmente abrir o poder para o povo negro estar. E o retrato disso, né? que mesmo todos os governos da esquerda e mesmo em todos os gabinetes de deputados, senadores da esquerda, o número de negros em posição de liderança é pouco. Basta nós vermos no Congresso. Já não vamos nem pegar os partidos de direita, mas vamos pegar os deputados federais da esquerda, né? O número de deputados brancos e o número de deputados negros que tem. O número de vereadores, né? Quantos vereadores negros nós temos? Quantos vereadores brancos nós temos? Então, é preciso que as políticas afirmativas sejam feitas também na área política, especialmente na política eleitoral. Felipe, nós conversávamos antes de iniciar o programa, né? Tu me dizia e no dia 17, quando a gente se encontrou aqui na Câmara, tu também me falou, né? Que tu te aposentou em 2020, no ano passado, tu é servidor aposentado da Polícia Civil. Primeiramente, como é que está essa vida de aposentado aí? Está relaxando? Pelo visto, tu te aposentou da Polícia, mas está envolvido em várias outras ações também, né? É, exato, né? Eu sou comissário da Polícia Civil, me aposentei em 2020, então, assim, é muito bom tu conseguir ter liberado aquela responsabilidade funcional, né? Experimenta, especialmente na área da segurança pública, que é muito estressante, muito pesada a nossa tarefa, né? Pelas tragédias humanas que a gente vive, porque todo aquele abandono que o Estado faz da sociedade acaba caindo para a Polícia resolver, nas planas que seriam sociais, que seriam econômicos, a Polícia tem que resolver na base do crime. Então, e também, porque houve um, com a maioria da qualidade, né? Das exigências para as nossas seleção das Polícias, também houve uma elitização que ficou muito complicada essa questão. Mas me aposentei da Polícia, né? Isso é muito bom, a gente cumpriu uma tarefa, nós temos as nossas tarefas que a gente vai cumprindo etapas na vida, né? Essa etapa foi vencida com sucesso, graças a Deus. E agora estamos na militância, né? Mas trabalhando, acho que muito mais do que no tempo de polícia, né? Porque eu estou em várias organizações que me convidaram, especialmente uma que é simbólica, assim, que é a Reafro, que é a Rede de Afro Empreendedores, né? Quando eu fui convidado a fazer parte, eu digo, olha, mas eu nunca fui afroempreendedor, nunca fui empreendedor, sempre trabalhei de peão. Trabalhei de peão antes de entrar para a polícia, e na polícia eu era servidor, peão também. Mas aí, o pessoal pediu pela minha experiência que eu tinha, especialmente de relação com os movimentos sociais, né? De articulação política que seria importante para essa organização, e estamos aí cumprindo essa tarefa. Estou também construindo movimentos policiais antifascismo, eu faço parte da Comissão da Verdade sobre a Escarvidão Negra da UAB do Rio Grande do Sul, com um membro convidado, represento o MNU no grupo de trabalho que foi criado pelo governo do Estado, em função do assassinato do engenheiro Gustavo Amaral, faço parte do Instituto Camélia, então, assim, são várias organizações que a gente tem trabalhado, e agora essa tarefa de coordenar o MNU, o Movimento Negro Unificado no Estado, que é uma tarefa, assim, bem pesada, né? São muitas coisas, e uma responsabilidade muito grande de construir essa história de uma organização que tem 43 anos de vida, que no Rio Grande do Sul teve nada mais, nada menos do que o Oliveira Silveira, teve o Mestre Lua, e a nível nacional teve aí Lélia Gonzalez, então, é uma grande responsabilidade de continuar essa trajetória. Mas tem sido produtivo até porque tem vindo muitos jovens, né? A gente tem conseguido renovar, que um período, assim, a gente perdeu essa conexão com a juventude do movimento, está recuperando isso, temos jovens muito bons, que nem o Teuxaral, Matheus Gomes, que é vereador em Porto Alegre, um grande militante, e outros jovens que estão se chegando aí, fazendo um bom trabalho, como em Santa Maria, conseguiu criar a coordenação municipal, tem um número bom de militantes e muitos jovens se agregando aí, jovens que vêm da universidade, que vão contribuir para que o MNU tenha mais de 43 anos de luta. Felipe, como nós falávamos, a tu é servidor aposentado da Polícia Civil, e a gente sabe, e com certeza tu muito mais do que eu, porque, por todo o teu histórico de militância esse conhecimento, que existem vários tipos de racismos, dentro de uma estrutura social, e também existe o racismo institucional. Todo esse tempo que tu trabalhou na Polícia Civil, tu conviveu com o racismo, como é que foi lidar com isso, primeiramente, se houve racismo, e se houve, como é que foi lidar com isso dentro da instituição, como é que a Polícia Civil também lida com isso, hoje em dia? É, sim, foi muito difícil, porque, quando eu entrei na Polícia, a gente ainda ouvia, assim, dos colegas, falas como, ah, negro na Polícia é só para ser motorista do regional, então não se considerava o negro como um policial, embora, quando eu entrei, a maioria dos servidores fossem negros, porque na Polícia, como era, quando eu entrei, ainda era considerado, assim, um trabalho de segunda categoria, então quem tinha mais condições não queria ir para a Polícia, quem ia para a Polícia era o filho do trabalhador, que era uma alternativa de ter um emprego, mesmo assim, ainda se ouvia essas falas, na Polícia Civil, assim, a gente, nós nunca tivemos um chefe de Polícia Negro, né, bom, só conseguimos ter um chefe de Polícia mulher agora, nesses últimos três anos, então, ainda há uma resistência, e esse convívio com a sociedade, como eu disse assim, todas aquelas mazelas que o Estado, né, enquanto Lato Senso não resolve, a Polícia tem que resolver, e ela reflete isso, né, o racismo que está exposto na sociedade, contamina também as ações policiais, especialmente pelo seu histórico do papel que foi dado pelo Estado para as polícias, que o primeiro esboço de polícia surgiu no Brasil, quando a família real veio para o Brasil, né, e era fazer, o papel da polícia era fazer a proteção da família real, mas logo em seguida, isso é uma outra história que aí pode conversar uma outra hora, foi extinta a figura do Capitão do Mato, que era quem perseguia, prendia e caçava os negros fugitivos, bom, o Capitão do Mato foi extinto, e alguém teve que assumir essa tarefa, quem assumiu essa tarefa foi a polícia na época, né, que passou, inclusive tem uma história de um delegado anterior de São Paulo, que eu não lembro o nome agora, que em fevereiro de 1878, foi assassinado por linchamento dentro de casa, na frente da família, incitado por dois fazendeiros lá no interior de São Paulo, porque era um delegado que se recusava a, enquanto policial, perseguir os escravos fugitivos, porque ele dizia que esse não era um problema da polícia, quem tinha que resolver isso eram os fazendeiros que eram donos dos escravos, né, então, ele foi assassinado por isso que se recusava, enquanto policial, a servir de caçador dos negros escravizados, então isso permeia ainda até hoje, né, nós temos avançado na polícia civil, porque desde 2016, com muita luta minha, da comissária Ivonetti, Isolina, e outros negros da instituição, a gente vem pleiteando, e conseguimos realizar vários seminários na polícia civil, para debater internamente a questão do racismo, conseguimos algumas oportunidades fazer fala na academia de polícia, mas ainda era uma questão muito individual, né, desses negros da instituição que tinham consciência que eram cinco ou seis, e do apoio de um ou outro delegado que tinha sensibilidade para isso. A partir de agora de alguns anos, tem se tornado isso um pouco mais institucional, inclusive com o atendimento a uma grande luta da comunidade negra, que foi a criação da Delegacia de Combate à Intolerância, que investiga os casos de LGBTfobia, a violência contra indígenas, contra pessoas portadoras de deficiência e as questões raciais, né, e junto a isso tem se, a polícia civil tem elaborado um programa de formação dos servidores para essas questões, então a gente está avançando, mas nessa sociedade estruturalmente racista, que isso passa por racismo institucional, como tu bem disse, é um processo lento, né, mas a gente tem avançado, eu espero que daqui para frente avance mais rápido. Felipe, recentemente foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, projeto de lei que cria cotas para concursos públicos aqui no município, para a Prefeitura, para a Câmara de Vereadores do município, cotas para candidatos negros, indígenas, né, enfim, como o Movimento Negro Unificado avalia essas questões de cotas, né? assim, a cota ela é essencial, né, o que a gente diz enquanto movimento, assim, primeiro a gente tem que desmistificar, assim, porque a cota, na verdade, é um apelido que cedeu, né, e aí parece que é um privilégio, mas não, a política de cotas, que na verdade é reserva de vagas, ela é uma política afirmativa de reparação por aquilo que as nações do mundo decidiram na Conferência de Durban na África do Sul em 2001, que as nações do mundo reconheceram, né, a chaga do racismo e quanto isso prejudicou a população negra de ter acesso à sociedade de forma igualitária. No Brasil foram quase 400 anos de escravização e uma das questões que a gente pauta o 20 de novembro e não o 13 de maio, o 13 de maio foi um engodo, na verdade, somente jogou os negros na rua, mas não houve uma liberação da escravização, por quê? Porque antes de libertar os escravos são feitas muitas leis pelo Estado brasileiro que impediam os negros de estar em pé da igualdade na sociedade. Por exemplo, a lei de 1837 que proibia os negros de estudar, a lei de 1850 que proibia os negros de ter terras, portanto, eles não podiam ter propriedade, não podiam ter casa. Quando houve a abolição da escravidão, nenhuma dessas leis foi abolida. Então, os negros continuaram sendo proibidos de estudar, continuaram sendo proibidos de ter terra e mais, tiveram a capoeira criminalizada, tiveram o samba criminalizado, tiveram as religiões da matriz africana criminalizadas. Então, a sociedade continuou a excluir os negros mesmo após o fim da escravização. Então, é preciso uma reparação para isso. E essa reparação é oportunizar que algumas vagas em setores importantes do concurso público, por exemplo, nas universidades, reservada para negros. E outra coisa que cota sempre teve na sociedade brasileira, só que historicamente a cota foi de 100% para a população branca. Nós tínhamos a cota da lei do boi, por exemplo, que bastava ser filho de agricultor ou filho de fazendeiro que não precisava fazer vestibular para entrar na universidade, tinha uma cota para ele entrar. E que isso só acabou quando os pequenos produtores se ligaram que tinham direito a essa lei e começaram a entrar na universidade. Aí, então, se proibiu isso. E é comprovado isso da importância dessa cota porque, por exemplo, na universidade os alunos negros têm um desempenho muito maior, muito melhor, muito acima da média do que os estudantes bancos que entram fora das cotas. E também porque traz para a universidade, para o serviço público onde tem a cota, essa diversidade da sociedade brasileira, essa diversidade de conhecimentos, essa diversidade de cultura que propicia uma prestação de serviço, no caso do serviço público, uma prestação de serviço melhor para a sociedade porque as pessoas passam, por exemplo, um atendimento das pessoas, as pessoas negras que estão no serviço público vão atender outras pessoas negras, elas conhecem aquela realidade, elas vivenciam aquela realidade, então elas sabem dar uma melhor qualidade de atendimento dessas pessoas. Mas o que a gente diz, por exemplo, é que a cota ainda é insuficiente, nós precisamos avançar para outras políticas. Por exemplo, na universidade, nós precisamos avançar para que os currículos das universidades tenham uma transformação para incluir as questões da educação etnorracial, porque hoje só 8% das matérias da universidade na URGS, isso foi uma pesquisa que uma doutoranda fez, só 8% das matérias da URGS têm a questão etnorracial colocada, e dessas a maioria são matérias eletivas, que não são as obrigatórias, então precisa avançar no currículo, e na educação em geral precisamos avançar ainda por quê? Porque a criança negra que entra lá no primeiro ano do ensino fundamental encontra na escola um ambiente hostil pelo racismo que está colocado também dentro da escola, porque é uma educação eurocêntrica, então de cada 10 crianças que entram no primeiro ano do ensino fundamental, negras, só 3 conseguem concluir o ensino médio, então nós precisamos resolver isso também, e isso começa a se resolver com a mudança dos currículos na universidade, que é a universidade que vai formar os professores, então vai largar professores mais preparados para que esse ambiente da escola não seja um ambiente hostil e mais crianças negras consigam chegar para disputar as cotas na universidade, e precisamos ampliar as cotas também, a população negra é mais de 50%, é quase 60% da população, então nós temos que ter um número maior de cotas para essa, de reserva de vagas para essa população também nas universidades. Felipe, estamos chegando ao final do programa, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta com questão à representatividade política, que tu mencionou em algum momento nessa entrevista, deu uma pincelada, nós tivemos nesse mês de, puxando a brasa para o assado aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria, nós tivemos nesse mês de novembro a vereadora Maria Rita Pedutra, professora, vereadora suplente, assumindo no lugar do titular o vereador Werner Rempio, a vereadora também já havia assumido em outra oportunidade aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, nós temos também o primeiro vereador negro eleito, eleito aqui em Santa Maria que foi, que é o vereador dessa legislatura, vereador Paulo Ricardo Pedroso, mas a gente olhando assim no mapa da representatividade política, a gente ainda vê muito pequena representação de negros e negras nos parlamentos municipais, estaduais, na Câmara dos Deputados, no Senado e assim por diante. Como é que é o debate, brevemente, assim, que nós já estamos chegando no final mesmo, mas como é que é o debate que o movimento negro unificado faz sobre essa questão assim, da representatividade? o movimento acha que é importante lideranças negras também ocupar esses espaços de poder? Sim, bom, isso daria para a gente fazer todo um programa de debate, né, essa pergunta, mas vamos fazer resumidamente sim, é estratégico, né, porque é no parlamento que se decide tudo, é no parlamento que se faz as leis que vai pautar o judiciário, o ministério público, a iniciativa privada, o executivo, tudo ali que se resolve. Então, assim, nós já avançamos muito e com uma medida muito simples, né, que proporcionou, embora ainda muito pequeno, mas proporcionou que se tivesse a primeira bancada negra aqui na Câmara de Porto Alegre, né, que a gente tivesse a professora Maria Rita Pia ainda não como titular, mas ainda já ali como suplente participando, o primeiro vereador negro aí, tivemos a primeira vereadora negra eleita em Viamão, mulher negra, tem outro vereador negro, aqui em Esteio também tivemos agora um vereador que se licençou para que a vereadora Tita, né, que a nossa militante também assumisse um mandato ali por um período, e isso proporcionou esse crescimento, tivemos vários vereadores eleitos pelo Brasil, negros e negras, com a simples mudança com a decisão que teve do TSE sobre a divisão dos recursos, né, do fundo eleitoral, que é um fundo público. Então, isso demonstra que o povo negro só não chega lá porque não tem as condições que a sociedade impede, que se der condições igualitárias, nós vamos crescer. E é importante não só para o povo negro para que tenha a sua representação lá dentro, mas é importante para a sociedade, porque se a sociedade não tiver essa população negra, que é quase 60% da população, inserida no poder político, no poder econômico, essa nação não vai se desenvolver. Então, isso é estratégico, mas nós temos uma outra coisa, né, nós precisamos também trabalhar, e por isso é importante o que a gente dizia, né, da lei 10.639 da educação, da história da África e afro-brasileira nas escolas, da mudança do currículo das universidades para que tenha a questão etnodencial colocada, porque não basta ser negro, né, não adianta ter um negro no parlamento se ele não tiver a consciência da negritude e a consciência do que o seu povo, seus antepassados passarem com a escravização, exemplo, o nosso presidente da Fundação Palmares, né, então nós precisamos, sim, ter mais espaço para os negros, nós precisamos também que o nosso sistema da sociedade proporcione que os negros conheçam a sua história e que reconheçam a necessidade de políticas afirmativas e que saibam, né, que estando o poder num espaço de poder como é o Legislativo, por exemplo, preciso trazer as questões para resolver as mazelas que o seu povo sofreu pelos quase 400 anos da escravização da nossa sociedade brasileira. Então, nós temos, sim, estratégico, né, que os negros estejam em espaço de poder nos Legislativos, no Executivo e nas empresas também privadas, né, as empresas privadas precisam ter políticas de ações afirmativas para deformação, nós vimos um bom exemplo aí, você tem que querer fazer propaganda, né, do Magazine Luiza que fez uma formação para a CILS só para pessoas negras e aí a gente vê o quanto o racismo é forte no nosso país. quando o Magazine Luiza fez um programa de formação para seus gestores só para pessoas negras foi criticado, massacrado, mas historicamente quando as turmas eram só para pessoas brancas isso era naturalizado, mas quando se faz programa só para uma parte da população que é a minoria na população é normal, quando se faz só para uma parte da população que é a maioria que é a população negra, aí isso não pode, né, que é a questão do racismo, então é muito importante para nós no movimento negro que sim, estamos, temos a oportunidade de acesso aos espaços de poder, mas também que se tenha uma boa formação educacional e de história para que as pessoas tenham a consciência da sua negritude. Felipe, mais uma vez muito obrigado por tu ter aceitado o nosso convite, temos feito como tu mora em Porto Alegre e está em Porto Alegre nós aqui em Santa Maria, não teríamos como fazer nessa data presencial, te propomos, fazermos de forma virtual, tu topou, então muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. O que agradeço, Matheus, a ti, a TV Câmara e aos ouvintes que estão nos assistindo e estamos sempre à disposição, sempre que quiser pode nos procurar que essa, uma das nossas tarefas militantes é essa, é demonstrar para a sociedade que o que o povo negro quer não é tomar o lugar de ninguém, mas é só assumir o protagonismo e o espaço que historicamente tem direito por ter construído desse país junto com todas as outras etnias, então precisamos também estar usufruindo daquilo que a gente ajudou a construir. Obrigado, Matheus, estamos sempre à disposição. Tá certo, também gostaríamos de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Siga acompanhando a TV Câmara, canal 18.2 e as nossas redes sociais. Até o próximo Câmara Entrevista. E aí Câmara Entrevista. Câmara Entrevista. Câmara Entrevista. Câmara Entrevista.